Imagine uma obra que não apenas transforma a paisagem, mas também redefine a conexão entre regiões, impulsionando o progresso com uma estrutura monumental sobre as águas do rio São Francisco. No coração de Minas Gerais, entre os municípios de Pintópolis e São Francisco, ergue-se um projeto que promete mais do que uma simples travessia, uma ponte de mais de um quilômetro que vai iniciar a ligação direta entre o Norte Mineiro e a capital federal, Brasília. Com um investimento robusto, esta ponte se destaca como uma das iniciativas mais audaciosas de Minas Gerais, inaugurando uma nova era para a região. Mas como uma ponte pode transformar tão profundamente uma região? E quais os desafios e tecnologias envolvidos na construção dessa estrutura gigantesca? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre o projeto de construção da maior ponte de Minas Gerais sobre o rio São Francisco. Anunciada pelo governo de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, a construção da ponte sobre o rio São Francisco na MG 402 é uma visão antiga transformada em realidade. Localizada no norte de Minas Gerais, esta ponte se destaca como uma das maiores do estado, estendendo-se por impressionantes 1.120 metros de comprimento e 13,8 metros de largura, com acessos que somam aproximadamente 3 quilômetros de extensão. Com um investimento de cerca de 113 milhões de reais, provenientes do termo de reparação com a mineradora Vale, devido ao trágico rompimento da barragem de Brumadinho, esta obra não apenas promete reparar parte dos danos, mas também transformar significativamente a infraestrutura regional. Posicionada estrategicamente perto do núcleo urbano de São Francisco, a construção está integrada ao projeto de pavimentação de um trecho de 73 quilômetros entre Pintópolis e Urucuia, com um orçamento adicional de 65,5 milhões de reais. Prevista inicialmente para ter começado suas obras em 2021 e terminá-las no final de 2023, a obra criará um corredor rodoviário vital que conectará o centro-oeste a importantes cidades mineiras e, eventualmente, a BR-116, que estende até Fortaleza, Ceará. No entanto, o que se percebe é um descaso dos governos responsáveis e atrasos substanciais que fazem apenas aumentar ainda mais a ansiedade dos moradores da região em relação à construção dessa estrutura? Mas, o que causou os atrasos? E quem é o responsável? A ponte sobre o rio São Francisco, na MG 402, entre Pintópolis e Urucuia, é um projeto aguardado há mais de 70 anos pela comunidade local, marcando uma significativa transformação na infraestrutura regional de Minas Gerais. Tradicionalmente, a travessia entre essas localidades tem sido realizada por balsas, um método que depende das condições climáticas e do fluxo do rio, que pode ser tanto custoso quanto ineficiente, atrasando entregas e impactando severamente a economia da região. No entanto, mesmo que a expectativa fosse grande, a obra enfrentou desafios significativos logo após seu início. Com apenas 20% concluído, o projeto foi paralisado devido ao desempenho insatisfatório da empresa inicialmente contratada. A situação gerou frustração em São Francisco, destacada em reportagens locais, que expuseram a interrupção dos trabalhos e o subsequente rompimento do contrato pelo governo estadual. Esse incidente levou à preparação de um novo edital de licitação, que está ocorrendo apenas agora, em 2024, e tem como previsão de entrega apenas no ano de 2026. Essa ponte é vital para a região não apenas por melhorar a conectividade, mas também por facilitar o escoamento de produtos agrícolas e outros bens entre o norte e o noroeste de Minas, assim como para estados vizinhos. Além disso, ela promete fortalecer a ligação com o Distrito Federal, reduzindo a necessidade de rotas alternativas que atualmente passam por múltiplas cidades. A estrutura planejada inclui vãos de navegação que permitem o trânsito de embarcações de médio e grande porte, destacando-se pela sua engenhosidade técnica e pela consideração das necessidades logísticas da região. O compromisso renovado com a conclusão dessa ponte reflete a urgência e importância do projeto, não apenas para a infraestrutura local, mas como um elemento crucial no desenvolvimento econômico e na integração regional. Mas o que esse novo projeto vê e como essa ponte ficará quando pronta? A construção da ponte sobre o rio São Francisco na MG402 entre São Francisco e Pintópolis é um marco significativo na infraestrutura de Minas Gerais. Com 1.120 metros de comprimento e 13,8 metros de largura, o projeto inclui, além da própria ponte, a construção de uma variante de acesso com 3,06 quilômetros, que facilitará o trânsito entre as cidades de São Francisco e Pintópolis. Este acesso é crucial para otimizar a conectividade e o fluxo de veículos. A obra foi iniciada com grande expectativa, especialmente considerando a longa espera desde a construção da ponte e foi inicialmente proposta, ainda nos anos de 1950, durante a campanha da política de Juscelino Kubitschek, que prometia focar em energia e transporte. A execução do projeto está dividida em várias fases. Inicialmente, foca-se na preparação do terreno e na instalação de infraestruturas de suporte, como canteiro de obras, essencial para a logística da construção. As obras de melhoramento e pavimentação das vias de acesso são fundamentais para suportar o tráfego pesado e os equipamentos de construção necessários ao longo do período de edificação. Os métodos construtivos selecionados para a ponte são adaptados para maximizar a eficiência e minimizar o impacto ambiental. Utiliza-se assim uma combinação de peças pré-moldadas e a técnica de balanço sucessivo, especialmente para criar o vão de navegação central de 240 metros, livre de pilares que permitirá a passagem de embarcações de médio e grande porte. Essa técnica é vital para preservar a integridade ecológica e a navegabilidade do Rio São Francisco, garantindo que a ponte, além de ser uma via de transporte, respeite as características naturais do rio. Os pilares da ponte, com até 15 metros de altura, são projetados para oferecer segurança e durabilidade, considerando tanto o fluxo de rio quanto de condições climáticas da região. Cada etapa da construção é meticulosamente planejada para segurar que os impactos durante o processo sejam controlados e que a estrutura final seja capaz de suportar as demandas logísticas e ambientais da área. Ao final, a nova ponte sobre o Rio São Francisco é mais do que uma obra de infraestrutura, é um símbolo do progresso e da resposta dos desafios históricos e contemporâneos de Minas Gerais. Mas, infelizmente, assim como em muitas grandes obras do nosso país, ela não se viu imune dos atrasos e da burocracia. A construção da ponte sobre o Rio São Francisco, com seus desafios e atrasos, é apenas mais um caso entre tantos. Outro exemplo emblemático de atraso é da construção da ponte Anitta Garibaldi, em Laguna, Santa Catarina. Ambas as pontes são estruturas destinadas a melhorar a logística e a conectividade entre as suas respectivas regiões. A ponte Anitta Garibaldi, inaugurada em 2015, possui 2.815 metros de comprimento e uma largura de 25,3 metros, com vãos que alcançam até 400 metros para permitir a passagem de embarcações. Semelhante à ponte sobre o Rio São Francisco, Anitta Garibaldi também enfrentou diversos desafios durante a construção, incluindo problemas técnicos e atrasos que estenderam o período de construção além do previsto, um problema que se arrastou por anos e deixou a população catarinense bem ansiosa. Só que neste caso, ao invés de inconsistência no trabalho da construtora, o que impactou o projeto foi o atraso no repasse de recursos financeiros do governo, atrasando assim o desenvolvimento e o impacto positivo na região. Felizmente, a ponte foi entregue em 2015 e segue operando desde então. Agora, resta esperar que o mesmo aconteça com a ponte sobre o Rio São Francisco, que promete trazer muitos impactos positivos. Mas, afinal, que impactos são esses? A construção da ponte sobre o Rio São Francisco trará impactos positivos permanentes para a região, incluindo a pavimentação e melhorias de acesso em uma variante de 3,06 quilômetros entre São Francisco e Pintópolis. O projeto visa fortalecer a integração econômica e social das regiões norte e noroeste de Minas. Com obras complementares nas rodovias MG402 e MG202, que estendem a pavimentação por 73 quilômetros até Urucuia, a infraestrutura prevista facilitará o transporte e escoamento de grãos, vitalizando a principal atividade econômica local. A melhoria de acessibilidade e a redução dos custos de transporte são esperadas para beneficiar diretamente cerca de 100 mil residentes, impulsionando não apenas o comércio local, mas também promovendo um desenvolvimento mais equilibrado entre as várias regiões conectadas, trazendo assim um futuro para o norte mineiro. À medida que a construção da ponte sobre o Rio São Francisco avança, seu futuro promete ser um catalisador para a transformação regional. Com a conclusão prevista para o final de 2026, espera-se que a ponte facilite uma ligação direta entre toda a região, escoando produção e ampliando o fluxo de pessoas. Ou seja, este projeto não apenas melhora a logística e o acesso entre importantes corredores econômicos, mas também está preparando para impulsionar o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais. No fundo, o que este empreendimento simboliza é uma vitória da engenharia e do compromisso social, marcando uma nova era de prosperidade e integração para Minas Gerais. A ponte, como uma obra icônica, será lembrada não apenas por sua grandiosidade física, mas pelo legado de progresso e oportunidades que deixa para as futuras gerações. É um testemunho do que é possível alcançar quando a visão de desenvolvimento se alinha com a execução cuidadosa e o atender dos anseios de uma região, que logo não vai mais ter que esperar. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Obrigado a você que já é membro daqui do Construction Time. E você que acompanha o Construction Time, saiba que o Construction Time deu a oportunidade a você de se tornar membro daqui do nosso canal. Além de várias vantagens, como vídeos sem anúncios, vídeos antecipados e vídeos exclusivos, você ainda concorre a uma caneca personalizada daqui do Construction Time. E isso com valor a partir de apenas R$ 15,00. É só clicar aqui no botão abaixo Seja Membro ou então acesse o QR Code que está aparecendo na nossa tela através da câmera do seu telefone celular. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.